O dia 1 de julho de 2014 marcou a abertura oficial do meu super de Vila de Zalcanede. Pouco passavam das 9 da manhã quando os primeiros clientes começaram a surgir no novo espaço comercial gerido por Carlos Rodrigues. É um franchising associado à marca Sonai em espaços que privilegiam a proximidade com o cliente. É um franchising que pretende estabelecer lojas de proximidade com o cliente, lojas mais próximas, lojas que o cliente venha no seu dia-a-dia. E é com esse objetivo também que quisemos estabelecer a marca aqui, porque achamos que é uma vila pequena, uma vila próxima, e que as pessoas facilmente aderem a este tipo de conceito. A Sonai foi a nossa opção. Tínhamos outras, mas foi esta a nossa opção. O projeto é um projeto que já começou há muitos anos com o meu tio e com a minha tia. Com o falecimento do meu tio, achámos que este era um negócio que não devia morrer, não devia acabar. E achámos que podia ser uma boa forma de dinamizar este supermercado, que poderia já estar um pouco nos moldes mais antigos. Achámos que poderia ser uma boa ideia dinamizá-lo com esta nova insinua, esta nova marca. Porque é uma marca que tem muita aceitação pelo público, tem muita publicidade, e penso que as pessoas gostam e isto também pode ter para as pessoas outros benefícios. Não precisam ir a Santarém a gastar gasóleo ou a gastar gasolina, e podem ter aqui as coisas mesmo ao lado, que é, digamos, um dos sabões desta marca. A remodelação da antiga loja demorou algumas semanas a preparar e apresenta agora uma imagem diferente e com novos serviços. Também é uma das novas ofertas que temos aqui, é a carne, neste caso o talho. E pronto, esperemos que tenha também sucesso e que as pessoas adiram a esta nova oferta. A manutenção dos cinco postos de trabalho ficou assegurado com a abertura do meu super, um número que foi alargado para sete funcionários e que poderá crescer de acordo com a evolução do negócio. Estamos a falar de cinco pessoas que já cá estavam. Neste momento temos mais duas pessoas contratadas e se resultar, poderíamos eventualmente aumentar o número do posto de trabalho. A minha expectativa é continuar, como disse desde o início. Portanto, não que isto não feche e tentar que isto se mantenha por muitos mais anos. Estas são as expectativas. Não tenho expectativas, muitas expectativas, mas toda a gente não gosta de perder, não é? E portanto, estamos aqui para ganhar, para manter os postos de trabalho e para continuar esta atividade. O horário de funcionamento da nova loja Meu Super foi alargado nos dias úteis e sábados das nove às vinte e trinta e aos domingos das nove às quatorze horas. O lema da loja é comum a todos os espaços comerciais com a insígnia Meu Super e resume-se à frase Conte connosco todos os dias, estamos mesmo aqui ao lado.